Aqui tem o seguinte, cara, aqui a gente, sabe, você não é da tua época não, que você é novo, você é nobinho, mas também a época tinha aquele arquivo de aço, aquele arquivo de aço que fazia, que aquele barulhinho, né, aqueles arquivos de aço, sabe qual é, né? Bom, me fala aqui, nasceu aonde, da onde você é, aonde você tá agora, me conta, começa aí, vamos buscar esse passado aí. Rapaz, nascido e criado em Itaguaí, um verdadeiro cidadão itaguaiense, né? Pô, Itaguaí, pô, terra boa, rapaz, tem muita história aí, tem muitos amigos aí. Nasci aqui, fui criado pela minha mãe e pelo meu pai, né, eu perdi meu pai aos 12 anos, né, foi de uma forma trágica, né, a gente não tava esperando e nesse momento do falecimento dele a nossa vida mudou completamente, né, que minha mãe se tornou pai e mãe, né? E foi justamente nessa época que minha mãe começou a pegar firme na costura. Minha mãe sempre costurou, mas era de uma forma, é... Ela não precisava, né, que meu pai era o provedor da casa, né, meu pai que sustentava a gente. Aí, quando ele faleceu, ela teve que pegar firme no trabalho, entendeu? E a costura foi a renda principal dela. Eu fui criado com uma renda de uma costureira. E, desde criança, eu sempre vi minha mãe nesse universo, costurando, dia e noite, ficava lá na máquina, olhando como é que ela fazia, e hoje eu passo com isso com a minha filha, né? Eu tenho uma filha que vai fazer dois anos e minha filha fica lá na confecção. Qual o nome da sua mãe? Júlia. Dona Júlia, grande abraço, Dona Júlia. Poxa, que lindo filho, que linda história, Dona Júlia. Bacana, hein? Ó, 100%. A sua filha tá com dois anos, Johnny? Vai fazer dois anos agora, em fevereiro. Você sabe? Você sabe que a minha mãe tá minha costureira, cara. Ela, quando foi para o Brasil, a primeira profissão dela no Brasil foi ser costureira. Ela já levou os dotes. A minha mãe é costureira e a minha tia era bordadeira. Entendeu? Ela fazia bordado. Já antes daquela máquina de bordado, hoje, ela fazia bordado, pô. Outra. Já na mão. Continua, então. Então, aí você, poxa, com essa dificuldade toda, você acompanhou a tua mãe e aprendeu a profissão. Sim, e eu sempre gostei de roupa, cara. Não é que eu aprendi a profissão, porque eu não costuro. Eu faço algumas coisas, eu sei fechar uma camisa, eu sei o princípio básico. O que eu faço bem é estampar, estamparia, processo de estamparia e processo de corte. Corte, modelagem também, eu domino alguma coisa de modelagem, mas não sou um cara experto, mas eu sei o princípio. Entendeu? E, assim, desde muito cedo, eu sempre gostei de roupa. Sempre gostei de roupa boa, sempre pedi para minha mãe fazer minhas roupas. Entendeu? E na minha adolescência, na minha passagem de jovem para me tornar adulto, foi na hora que eu conheci a palavra empreendedor. que o Ike Batista veio aqui para Itaguaí, fez um carnaval todo, comprou metade da Ilha da Madeira. Ele revolucionou Itaguaí, Ilha da Madeira, né? E eu fui pesquisar, eu falei, cara, o que esse cara faz para esse cara ter tanto dinheiro assim, cara? Aí eu descobri que ele era um empreendedor. Começou lá atrás, vendendo ouro, vendendo, comprando, e eu fui pesquisar. E, naquela hora, eu falei, cara, quando eu crescer, eu quero ser um empreendedor. Mas eu não sabia com que, de fato, eu iria empreender. É uma palavra bonita, mas, ao mesmo tempo, complexa, né? Porque são várias nuances para ser empreendedor, né? Verdade, verdade. E hoje, hoje, eu empreendo, eu tenho a marca, mas eu não me vejo na função empreendedor. Hoje, eu estou mais como um empreendedor. Está entendendo? Porque eu estou muito no operacional. Hoje, eu já consigo delegar, já 90% da parte de confecção, eu já consigo delegar. Eu estou fora, mas antes, eu fazia tudo. Eu tocava a confecção, eu tocava a venda, eu tocava a administração da empresa, né? Hoje, eu já não faço mais essa parte. E, assim, eu pretendo, daqui a uns 4, 5 meses, sair totalmente do operacional, me tornar um gestor. Sair do operacional... Eu estava lendo esse dia, eu tenho lido muito sobre empreendedorismo também, né, Johnny? E lendo bastante a minha vida toda, né? Marketing e tudo. Cara, a venda é a base de tudo. A venda é a base de tudo. Até para você vender você mesmo na internet, você se expor, né? Você divulgar o teu perfil, é venda, né? Venda, venda. Se a Apple não vender, ela quebra. Se a Coca-Cola não vender, ela quebra. Tem que vender, tem que botar a venda para dentro. Não, e essa tua vivência no fronte te fortalece, né, cara? Fortalece. Até porque ali você conhece os gostos dos teus clientes, o lado positivo, o que você tem que melhorar. Isso é positivo. Aqui a gente aprende, conhece e evolui junto. Curta, comente, compartilhe. Inscreva-se. Não custa nada. Inscreva-se.